A forma mais comum da doença é a osteoastrite. Mas as outras formas reumáticas comuns de artrite incluem a gota, a fibromialgia e também a artrite hematóide. Então essas últimas acabam afetando em 0,5% e 1% da população mundial adulta. E é cerca de 3 vezes mais comum nas mulheres, com picos de incidência por volta dos 50 anos. No Brasil, a estimativa é de que a doença possa afetar 0,46% da população. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Hematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e como vocês estão, espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. Já peço para que você deixe o seu like para me ajudar aqui na divulgação do canal. Se inscrever se não é inscrito e também seguir as nossas redes sociais que está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, principalmente o grupo do WhatsApp. Se você quiser participar com a gente e interagir com outras pessoas que também tem alguma doença autoimune, alguma doença crônica e pode trocar experiências, informações, dá uma força legal lá. Então vai lá também no grupo do WhatsApp, fora as outras redes sociais também do Artrite. Bom, gente, de origem desconhecida, todo mundo sabe que a Artrite Hematóide, ela provavelmente é a causa multifatorial aí, decorrendo de uma contaminação de predisposição genética disparada por um fator também ambiental, acarretando aí numa resposta de autoimune contra os nossos tecidos sinoviais, que acabam, que recobrem nossos tendões, as nossas articulações e bursas. Com a hipoplasia sinovial, que é a formação do panes, que consiste aí no tecido inflamatório crônico sinovial, destruindo assim a nossa cartilagem e também outro subcontral aí, tá? Os sintomas já de início geralmente comprometem nossos punhos e as nossas mãos, nossas mãos aí num padrão simétrico de destruição proximal. Mas os pés e grandes articulações também podem ser afetados pela doença, que tardiamente pode atingir ainda mais outras estruturas aí, sistemas como os nossos pulmões, os nossos sistemas cardiovasculares, a pele e os olhos também. Então essas manifestações musculoesqueléticas são denomináveis aí e mais precoces na Artrite Hematóide. Então devido a essas peculiaridades, os exames de ressonância magnética são particularmente sensíveis no diagnóstico precoce da Artrite Hematóide. Os achados incluem aí o espaçamento sinovial, a formação de panos no afilamento das cartilagens, cistos e erosões subcontrais aí e também edemas ósseos perarticular e o derrame articular. Então os sintomas incluem dores generalizadas, cansaço, indisposição, rigidez pela manhã, aumento das partes moles, inchaço das articulações das mãos e punhos. Então geralmente é o simétrico nódulos hematóides que são localizados aí debaixo da nossa pele, principalmente em áreas de apoio aí, que tais sintomas também podem ser confundidos aí com de outras doenças. Senão sempre é importante que a pessoa procure aí um hematologista para poder conduzir ao diagnóstico e ao tratamento correto. Então em relação à ressonância magnética, nesse contexto dessas extremidades, ela torna-se uma aliada muito importante na avaliação das pequenas articulações que costumam ser comprometidas pela artrite hematóide. Então o exame da ressonância é realizado com o maior conforto numa cadeira reclinável, inserindo-se apenas a área anatômica de interesse no equipamento. Além de simplificar e agilizar esse exame, a pessoa sente-se mais tranquila ao saber que não vai precisar ficar deitado em um espaço restrito, o que é particularmente importante em casos de caustofobia. Outra vantagem é que quando é um paciente, uma criança ou um idoso, pode ser acompanhado por um familiar o tempo todo. Então o equipamento de ressonância magnética das extremidades é de alto campo. E conta aí com um sistema sofisticado que não vai utilizar radiação ionizante, possibilitando o diagnóstico avançado das articulações, das extremidades do corpo e de uma forma bem eficiente. É importante, né? Então, portanto, o ideal para o diagnóstico da artrite hematóide é tudo isso. Por isso que se tiver condições, se puder estar fazendo uma ressonância magnética, pode ter certeza que ela vai ser bem detalhada. E outra, você não vai precisar ficar entrando o corpo inteiro dentro daquela coisa, dá até gastura quando a gente entra, né? Então, você só vai colocar as partes principais que tem que fazer o exame, que é as nossas articulações das mãos, se for o caso dos pés, né? Também, joelhos, enfim. Então, fica aí a dica, gente. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Quem sabe você pode falar com o seu médico e ter uma possibilidade de fazer uma ressonância magnética. Pode ter certeza que vai dar um ponto positivo no seu tratamento, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Te espero lá. Ah, não se esqueça de seguir nossas redes sociais, tá? Tem grupo e página no Facebook. Eu estou lá no Instagram também. Tem conta no Twitter, tá? E sem contar que a gente tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar. Se você quiser entrar em qualquer uma dessas redes sociais, aqui embaixo na descrição, vai estar todas as redes sociais do Artrite, onde sempre tem conteúdos diferentes. Aqui no YouTube tem um conteúdo, lá no Instagram tem outro e assim por diante, tá bom? Pra você ficar à vontade aí, pra você ter mais informação. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por deixar o seu like, obrigado por se inscrever e até o próximo Artrite e Amatóide, muito além da ajuda. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.